Na madrugada dessa quarta-feira, uma briga de casal terminou em perseguição. Ó pra você ver, começou uma briga de casal. Terminou em perseguição, tiroteio e prisão. É, isso foi em patinga. Arma de fogo, como a gente vê ali, munições entorpecentes foram prendidas pela polícia militar. É, a Gisele vai vir contar detalhes desse caso pra gente. Gisele, Gisele, essa alteração, hein? Que bairro foi isso, hein, ô Gisele? Nico, este caso aconteceu no bairro Vila Militar, aqui em Patinga. Inicialmente, a denúncia era de violência doméstica ali no bairro. Os policiais foram até o local, só que chegando lá, o suspeito fugiu dos policiais, dos militares. Somente na Avenida Felipe dos Santos, no bairro Cidade Nobre, é que os PMs conseguiram interceptar o veículo. E quando, nessa ocasião, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais e, em seguida, fugiu. Essa arma, inclusive, ela foi apreendida no local onde ele deixou, mas pouco tempo depois, a polícia continuou essa perseguição e prendeu este suspeito. Ainda no veículo foi encontrada uma porção de maconha. Este carro foi removido ao pátio credenciado e o suspeito, né, além de agredir a mulher, ele também atirou contra os policiais, segundo a ocorrência. Ele foi levado para a delegacia e pode responder aí por estes dois crimes, pelo menos. Nico, volto com você. Aí é confusão, né, Gisele?